Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, hoje eu estou ensinando vocês a montar ativando ou desativando a função de localização do seu celular, né? Que é aquela funçãozinha ali que mostra por usados a sua localização, né? Que informa ali nos aplicativos a sua localização. Bom, pessoal, para estar fazendo isso é bem simples, tá? Você vai acessar as suas configurações. Aqui em configurações você vai estar descendo aí até a opção de local, tá bom? Temos aqui local, aqui em local você vai dar um clique, opa, vai dar um clique, clicando aqui você pode ver que já está ativado, né? Você pode ver aqui as permissões, os aplicativos que eles são permitidos a acessar a sua localização, os serviços de localização do seu aparelho, né? Que é utilizado e também os aplicativos que tiveram acesso recente à sua localização, né? E aqui você pode estar desativando a função de localização e ativando ela conforme você quiser, tá? Bom, pessoal, basicamente é isso, tá? Espero que esse vídeo tenha ajudado. Até o próximo vídeo. Tchau!